Aí, hoje uma parada aconteceu O Raposo veio batalhar e nem tremeu Ó, que coisa massa Nem precisou chegar e perguntar Ele já chegou, ó, eu vou querer batalhar Mas ó, eu sei que no primeiro round você vai me matar Eu falei assim, não Raposo, calma, segura a vibe A gente faz o sorteio, está ligado, para não ter strike MC bom contra MC não tão bom assim Mas eu vou mandando aqui, decreto o seu fim Na rima, pode crer que eu sou um pouco ruim Mas eu não desisto, eu persisto E você tá ligado, eu vou incomodar na sua cara igual o cisco Na moral, parceiro, eu quis batalhar Chegou na minha frente, hoje você vai apanhar Assim que eu vou chegar na minha rima, sou violento Vim pra bater você, porque eu sou seu artomento Assim que eu vou chegar na minha rima, eu sou ligeiro Vim pra eu batalhar pra acabar com esses fuleiros Estou preparado, parceiro, hoje vem pra ganhar Hoje o Raposo, vitória, ele vai conquistar Mas na moral, já não deixe pra depois Me escreve complexo, eu vou acabar com você e o resto desse depois Assim que eu vou chegar na minha rima, eu vou chegar na minha rima Hoje em dia eu já mato, você caminha na falha Eu já tenho uma tempo pra poder me construir 30 segundos é muito tempo, mas hoje eu vim pra te confundir Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Chegou, Raposo terminou, Raposo começa. Mas mantém o nível. É, ó, no pé e no flow. Na moral, parceiro, foi muita satisfação. Tanto MC ruim, eu sei que ele é. Mas se eu botar no meu flow, não vou perder minha levada. Tinha tantos MC ruim, eu cantei com esse cara na minha improvisada. Chego pesado já mostrando todo o meu talento. Hoje o Raposo, parceiro, ele é seu artimento. Chego pesado só pra mostrar todo o meu R.A.P. Conteúdo livre que você não tem, porque não tem nem um pouco de proceder. Assim que eu vou mandando uma rima improvisada. Pode ser rataria, eu acabo com esses caras na moral. Chego pesado só pra acabar o seu fim. Hoje o Raposo é campeão e você nunca vai ganhar de mim. Assim que eu vou chegando pesado, só pra te acabar. Melhor chamar o mini hero, porque você não vai aguentar. Ó, primeiro você ganha de mim, deles você ganha depois. No primeiro round foi bem, porque verso bom só tem dois. Você tem que mandar bem no primeiro, no segundo. Se não, no seu cu, tá ligado? Eu dou uma bicuda que seu cu vai ficar imundo. Porque meu tênis tem mó chulé. E não fala perto de mim assim não, que eu gosto de mulher. Você tá entendendo? Você tem que manter a distância e no verso a qualidade. Pra depois não vir passar vergonha aqui no centro da cidade. Tem que ter sagacidade, honestidade, pra chegar aqui no pico e mandar bem de verdade. Não é chegar a mandar um verso bom ou dois. Mano, prefiro o colombiano 22. Aê, faz o barulho aí que acha que o Raposo levou. Faz o barulho aí que acha que o Big JP levou. Faz o barulho aí pro terceiro. Aí deu sorte, vai morrer no terceiro pro Big JP. Eu vou chegar rapidão pra você não correr. Você tá entendendo aqui de qual que é a da levada? Ô, você não volta hoje pra sua casa. Na moral, parceiro, não tem sorte o caralho. Que tanto é me se borra e me calou com o otário. Mas na moral, assim que eu vim pra te destruir. O cara gagueja e é mais ruim do que um baralho. Eu vou mandando aqui na sua boca ter um grande de um caralho. E você não consegue mandar a rima certinha. Por isso que você gagueja igual galinha. Na moral, parceiro, eu tenho talento suficiente. Eu preciso mandar pereira da tia pra ser alguém na vida ao cabo conhecidamente. Assim que eu vou chegando só pra sequelar. Com meu verso lítico, é muito fácil te ganhar. Mano, você é talvez um bom MC. Faz um favor, põe seus fones e sai daqui. O busão já deve estar lá no ponto. Cuidado pra você não se atrasar. Senão a sua mãe vai te matar. Na moral, parceiro, isso é muita humilhação. Saiu do pedregal pra te montar pro caixão. Mas na moral, eu posso até sequelar. Hoje o BICJP vai aqui só pra apanhar. Ó, mano, você tá ligado? Você fala mais alto que um som estéreo. Pode deixar, eu vou sozinho. Eu sei o caminho do cemitério. Mas é lá, eu vou te deixar. Aí eu vou voltar pra pra praça pra terminar de rimar. Na moral, parceiro, eu falo alto pro cara. Me ouvi, cara. Todo mundo aplaudindo. Raposo ganhou de você porque você não foi suficiente, MC. Mas tem mais dúvidas. Tinha mais um, mano. Mas na moral, eu tô botando só pra acabar com o seu fim. Trinta segundos é muito tempo. Você nunca vai ganhar de mim. Ah, cruzado. Vocês ouviram aí o terceiro round dos maluco?